Menino, aqui é assim, ninguém perde tempo Cabelo já começa pra adiante Mas minha sanfona ainda não desafinou A minha voz, vocês reparem eu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado começou Puxo o falo e já isso afundei Vou desta parte, mas que eu não desafio Desde os tempos de menino No eixo, no meu sertão Cantava solto, feito cigarra vadia E é por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do bairro Puxo o falo e já isso afundei Eu agradeço ao povo brasileiro Morte, centro, sul inteiro Onde reino vai, oh Se eu mereci minha coroa de rei Essa sempre eu honrei Foi a minha obrigação Minha sanfona, minha voz, meu baião Esse meu chapéu de couro E também o meu jibô Vou juntar tudo Dá de presente ao museu É a hora do adeus De Luiz, rei do baião Pois junta tudo Dá de presente ao museu É a hora do adeus De Luiz, rei do baião Viva o rei do baião Viva o rei do baião Viva o rei do baião Viva Luiz Gonzaga Que começou Isso tudo Essa história linda Do nosso forró E a gente pode Estar aqui dando continuidade A história linda Vai dar um beijo aí grande Pra galera de Exu Terra linda Que eu pude visitar Fiz um super show lá Lá tem um museu De seu Luiz O rei do baião Lindo demais Um beijo, Exu Viu, Adéus Salve, salve Nosso André Márcio Iluminação Tudo nos tringues aqui Márcio desenrolou tudo Márcio Marquinhos O Márcio é Tem que respeitar o Márcio Já começa a prateã Mas a sanfona Ainda não desafinou A minha voz Vocês reparem Eu cantando É a mesma voz De quando Meu reinado começou Uh! 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 Uh!